Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Depois de tanto tempo, né, estou aqui de volta com os vídeos e o vídeo de hoje vai ser 25 fatos sobre mim. Já gravei um vídeo desse tipo há um tempo atrás aqui no canal, mas foi 50 fatos sobre mim e também ele já tá um pouquinho antigo, né? Vim trazer fatos sobre mim atualizado pra vocês, espero muito, muito que vocês gostem, tá? Deixa muito like aí, comenta, compartilha, por favor, interage comigo. Eu preciso saber se você está gostando sim ou não pra eu poder continuar, tá trazendo vídeo aqui pra vocês, né? E é isso e bora começar o vídeo, tá? Gente, lembrando que esses fatos que eu vou trazer aqui pra vocês sobre mim, tá? É totalmente verdadeiro, são coisas reais, tá? E o primeiro fato sobre mim é que eu sou muito caseira, tá gente? Eu sou uma pessoa assim que eu não gosto muito de sair, se for pra escolher entre sair ou ficar em casa, eu prefiro ficar 10 mil vezes em casa, tá? Então, pessoal, outro fato sobre mim é que eu sou muito estressada, tá? Mesmo que não pareça por causa dessa carinha aqui, mas eu sou muito estressada. Gente, outra coisa que bateu a louca-se em mente um ano pra cá, que eu quero muito, muito, um sonho que eu quero realizar, com fé em Deus, antes de eu morrer, eu vou conseguir realizar, Que é poder fazer um intercâmbio fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Coreia, em qualquer país, sendo fora do Brasil. Eu queria muito poder fazer um intercâmbio de um ano e meio, dois anos, três anos, dependendo das minhas condições. Então, eu queria muito realizar esse sonho. Nossa, eu tô agoniada, né, gente? Peraí, deixa eu sossegar essa minha mão. Eu queria muito realizar esse sonho e, com fé em Deus, um dia eu vou conseguir realizar, né, gente? Que é poder passar uma temporada fora do Brasil. E é isso. Gente, outra coisa é que eu não como verdura, tá? Tipo assim, beterraba, couve, couve não, gente, brócolis. Não tem aquele que é parecido com brócolis, só que é aquele branco, eu acho que é couve-flor, não sei, não como. Tipo assim, nenhum tipo de verdura eu como. Não gosto de batata doce, de ló, quiabo, nenhum tipo de verdura eu como. Gente, outra coisa é que eu gasto muito dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu faço muita conta, mais do que eu devo. Por exemplo, eu ganho um valor X no meu trabalho. Gente, vocês acreditam que eu faço conta a mais do que eu ganho? Não consigo economizar, não consigo juntar dinheiro. Se não for minha mãe e meu pai no meu pé, eu não consigo economizar. Porque assim, gente, faz muito, muito tempo que eu trabalho. Desde quando eu engravidei do Henrique eu trabalho. E se vocês me perguntarem hoje se eu tenho um real, eu juro pra vocês que eu não tenho. Porque eu sou uma pessoa que eu gasto muito. Eu juro que eu queria tentar economizar. Mas eu não consigo. Tô tentando esse ano, tô tentando quitar todas as minhas contas. Porque eu ainda tenho conta, gente, de 2021. Nós estamos em 2022 e eu tenho conta aí de 2021. Tô tentando quitar todas pra entrar 2023 com o pé direito. Pra ver se eu consigo guardar alguma grandinha, gente. Porque a pessoa, se não conseguir a juntar e não conseguir ter dinheiro, a pessoa não vai pra frente nunca. Pelo menos é o que os meus pais falam, né? Mas eu juro que isso é uma coisa que eu vou tentar mudar muito, muito mesmo. De 2023 pra frente, pra minha vida sempre andar adiante. Porque, meu Deus, gasto demais. Não economizo nada. Outro fato sobre mim, gente, é que eu sou uma pessoa muito brincalhona. Minha irmã mesmo fala, assim, que eu tenho 19 anos. Mas a minha mente é de uma criança de 10. Porque, tipo assim, eu sou muito brincalhona. Faço muita aresia, muitas coisas assim. Que eu acho que pra minha idade não é normal. Mas é porque eu gosto, gente, de brincar. Eu gosto de ser divertida. E é isso. E, gente, a minha mão parece que tá com alguma coisa, gente. Ignora, ignora que eu fico assim o tempo todo. É porque eu tô nervosa. Faz tanto tempo que eu não gravo aqui pro canal. Que eu já até esqueci como se grava. Outra coisa é que eu sou péssima na cozinha. Eu sou um desastre. Tipo assim, total. Pra vocês terem ideia, eu acho que uns dois dias atrás, eu tentei fazer um café gelado. Porque eu acompanho uma blogueira, que ela mora na Coreia e tal. E ela tava explicando como fazer o café gelado de lá. E aí eu fui tentar fazer, gente. Fui tentar derreter açúcar. Pra vocês terem uma ideia, eu queimei a açúcar. Tipo assim, ficou amargo, amargo, muito amargo. Então, na cozinha, eu sou um desastre. Eu juro que eu tento. Às vezes tem umas coisinhas que saem boas, outras não. Mas mais ruim do que pra bem. Mas tô tentando melhorar, tá? Tô praticando muito pra me virar uma masterchef na cozinha. Não sei nadar. Tenho 20 anos na cara praticamente, né? Porque vou fazer 20 anos daqui a um mês. Não sei nadar. E creio que eu não aprendo mais. Porque se eu não aprendi enquanto era criança, depois de velha que eu não vou aprender, né? Outro fato sobre mim, que pra mim pode ser uma coisa ruim, que é que eu não sei ficar calada. Às vezes minha mãe tá brigando comigo, tá falando as coisas pro meu bem e eu não sei ficar calada. Eu respondo. E isso não é só pra minha mãe. É pro meu pai, pra minhas irmãs, pra qualquer pessoa. Às vezes eu estou errada, mas eu não consigo ficar calada. Isso é um defeito meu que eu também tenho que melhorar. Não sei dirigir, gente. Vou fazer 20 anos, né? Como eu já disse pra vocês, não sei dirigir carro. Não sei pilotar moto. Só sei andar de bicicleta mesmo. E tem vezes que ainda é um desastre, né? Porque eu nem te conto que teve um dia aí que eu levei uma queda de bicicleta. Que vocês não estão entendendo. Amo assistir dorama. Sou dorameira de primeira. E isso eu aprendi com minha irmã Clara. Porque ela que começou a assistir dorama, né? E eu simplesmente me apaixonei pelos coreanos. Gente, eles são perfeitos. A série também é perfeita. Eu amo dorama. Tipo assim, quando tem a cena do beijo. Ai, que tudo, que tudo, que tudo. Eu simplesmente amo. Minha banda preferida até hoje é RBD. Pra quem não conhece, RBD foi uma banda mexicana. Que fez muito sucesso no ano de 2004 a 2008. Eles não estão mais juntos, né? Porque eles se separaram. Mas mesmo assim, ainda continua sendo minha banda preferida. Eu amo todas as músicas deles. Nunca enjoei das músicas deles. Tento até cantar. Por incrível que pareça, tento cantar música espanhol. E também sempre assisto a novela deles pelo YouTube. Pra quem não sabe, sempre tem a novela deles, né? Pelo YouTube, que é Rebelde Mexicano. E eu sou apaixonada de paixão por essa banda até hoje. Como a maioria de todos vocês sabem, né? Eu fui mãe aos 14 anos. Mas talvez tenha alguém aqui que não saiba, que é novo e não conhece a minha história, né? Então, eu tive meu filho com 14 anos. Outro fato sobre mim, gente, é que eu odeio que mintam pra mim. Eu simplesmente odeio. Tomo raiva. Então, por favor, não mintam pra mim. Porque eu não minto pra ninguém. E também não gosto que ninguém mitam pra mim, tá? É uma coisa que eu detesto muito. Pra quem não sabe também. Eu acho que ninguém sabe. Mas eu vou comentar aqui com vocês. Eu sou muito esquecida. Vocês não estão entendendo todos que eu sou esquecida. Por exemplo, lá no meu serviço, tem vezes que minha patroa manda eu fazer algum serviço, alguma obrigação, que não é o normal, sabe? É alguma coisa assim de fora a parte. Se eu não fizer na hora, eu esqueço. Porque depois ela chama a minha atenção e fica bem chato. Então, eu tenho que fazer tudo na hora que manda. Porque eu esqueço. Isso é muito sério. Teve uma vez que tinha uma telha de aranha no telhado. E aí, ela pediu pra mim tirar, né? Toda a educação. Mano do céu. Passou dois dias e eu não tinha tirado a telha de aranha. Porque eu não tirei na hora e depois eu simplesmente esqueci. Aí, lá vai. Ela chama a minha atenção, né? Mas por culpa de que é minha mesmo. Porque a minha cabeça é esquecida demais. Então, eu sou muito sincera em dizer que eu acho que quando eu tiver com uns 30 anos, 35 anos, eu vou sofrer de amnesia total. Porque, tipo assim, não é normal pra minha idade o tanto que eu sou esquecida. Às vezes, eu fico batendo a cabeça tentando lembrar o que eu almocei no dia anterior. Pra vocês terem ideia, não é normal. Eu acho que eu tenho que tomar algum remédio pra esquecimento. Porque, velho céu, eu sou muito esquecida. Eu sou muito ansiosa. Ansiosa, sim. Porque, tipo, tudo que eu quero, eu quero na minha hora. Eu não consigo esperar. Se uma pessoa fala que vai me dar uma coisa e ela já tá falando que vai me dar aquela coisa, eu fico agoniada, sabe? Eu fico assim, não, me dá logo, me dá logo. Tipo, não consegui esperar, sabe? Até mesmo quando eu vejo, por exemplo, uma roupa na loja. Eu tô com dinheiro pra comprar, mas eu não posso comprar naquele momento. Porque eu tenho que fazer outra coisa, né? E eu não consegui esperar. Tudo eu quero na minha hora. E não é só com roupa, só com presentes que a pessoa vai me dar. Não. É com tudo, com tudo, com tudo. Eu sou muito ansiosa. Tudo eu quero na minha hora. Quero que chegue logo, sabe? É uma coisa que eu tenho que tentar melhorar. Porque isso me prejudica muito, muito mesmo. E é isso, tá, gente? Eu sou muito, muito ansiosa. Tem vezes que eu fico tão ansiosa, tão querendo a coisa assim na minha hora, que chega me dar dor de cabeça. Eu falo de ficar louca. Gente, uma mania minha, que é muito feia, que inclusive até meu próprio filho me chama atenção, que é quando eu estou assistindo TV, eu fico assim. Deixa eu ver se eu estou mentindo aqui. Então, eu fico assim, ó. Eu não chupo ele, mas eu fico mordendo ele. Sabe? Tipo assim, é agoniante, porque eu coloco sem ver. Tô lá em pé assistindo TV, quando dá fé o meu dedo já tá na minha boca. Tem hora que eu acho que eu mesmo tenho que passar pimenta nos meus dedos, né? Pra ver se eu paro com esse vício. Porque é uma coisa assim, ó. Há muito tempo que eu tenho essa mania. Desde pequena, eu nunca consegui parar. Porque é que nem quando criança eu chupa o dedo, né? Eu faço é mastigar o meu dedo mindinho. Eu fico mastigando ele dentro da boca. E isso é um vício, assim, muito fake. Que quando eu vou na casa de uma pessoa, a pessoa fica reparando, né? Mas é uma coisa que eu não consigo controlar. Eu não gosto de bagunça, gente. Aqui em casa, eu fui criada com tudo organizadinho. Tudo em seu devido lugar. Desde pequenininha, sabe? Porque minha mãe nunca gostou de bagunça. Minha mãe sempre gostou das coisas dela. Tudo no lugar certo. Tudo arrumado. Minha mãe nunca gostou de sujeira. Então, como eu cresci desse jeito, eu acho que eu peguei essa mania da minha mãe. E aí, eu quero tudo no seu devido lugar. Não gosto de bagunça. Quero tudo arrumadinho, tudo limpinho. Até porque também nós andamos descalços dentro de casa, né? E aí, quando eu vou assim na casa de uma pessoa, que eu vejo que é bagunçada, por exemplo. Eu não falo o lado, mas me dá uma agonia, sabe? Porque eu gosto das coisas tudo arrumadinha. Tudo organizadinha. Inclusive, eu acho que quando eu tiver minha própria casa, eu vou ter a doença da limpeza. Igual a minha mãe. Ter tudo arrumadinho, tudo em seu devido lugar. Eu acho que eu vou andar até descalço também na minha casa. Só para não entrar falerinhos de terra. E é isso, gente. Então, eu não gosto de bagunça. Eu tenho um pânico de bagunça. Eu também não penso mais em ter filhos. Eu já cheguei aqui a comentar com vocês. Em alguns vídeos que eu pensava em ter filho no futuro. Porque se a pôde eu estivesse com 30 anos ou mais. Porém, agora eu coloquei na minha cabeça que eu não quero ter mais filhos. Porque eu tenho algumas metas para realizar o futuro, né? Porque eu só estou esperando o Henrique ficar um pouquinho mais grandinho. Então, se eu tiver algum filho novamente, meu sonho não vai conseguir se realizar. Porque filho é uma bênção, todo mundo sabe. Mas querendo ou não, o filho empata muito a mãe. Nem tanto o pai. Principalmente a mãe. Então, para mim, só o Henrique está bom demais. Ele preenche o meu coração. Preenche a minha vida. E eu só quero ter ele mesmo, entendeu? Porque, gente, tem muitos sonhos que eu quero realizar. E um deles é poder fazer intercâmbio fora do Brasil. Que eu cheguei a comentar aí no início do vídeo. E se eu tiver mais filhos, com certeza eu não vou poder fazer. Porque eu não sou nem doida, né? De sair no mundo e deixar meus filhos para outra pessoa cuidar. E se fosse só eu e o Henrique, com o Henrique mais grande, mais velhinho, né? Poderia até ir eu e ele, né? Se eu conseguisse ajuntar uma boa grana. E é isso. Espero que vocês tenham entendido o porquê eu não penso mais em ter filho. Eu tenho muito medo de altura, tá? Eu acho que eu já cheguei a comentar aqui em algum vídeo com vocês. E eu tenho pânico de altura. Vocês não estão entendendo. Não precisa nem ser tão alto. Por exemplo, o muro aqui de casa. Uma vez eu fui tentar pular, né? Que eu subi no pé de pinha. E fui tentar pular o muro. Gente, pense eu não sou uma pessoa que gelou o coração e não tem coragem para nada. Para nada. Porque... Sabe a pessoa que tem medo de cair assim? E se extrapolar no chão? Sou eu. Eu já pensei algumas vezes em viajar de avião e tal, né? Mas eu fico pensando assim. Na minha cabeça fica assim. E se esse avião cai? E se ele cai no mar ou na terra e explode? Sabe? Tipo assim, muito, muito medo de altura. Meio pânico, na verdade. Muito pânico de altura. Então, se algum dia eu fosse fazer intercâmbio que nem eu sonho, né? Eu nem imagino como fazeria para eu chegar lá no outro país. Porque de avião eu morro de medo. Apesar que eu nunca andei de avião. Nunca. Tenho medo mesmo sem nunca ter viajado de avião. Já fiz duas cirurgias. Para quem não sabe. Eu já fiz essa daqui. Que é a da vesícula. Eu tinha 14 anos quando eu fiz isso. Olha só. E também já fiz a da cesárea. Tá, pessoal? Que foi como eu tive meu filho cesariano. Outra coisa é que eu sou muito boa para decorar. Porém, é muito fácil eu não esquecer. Na época da escola, por exemplo, eu decorava tudo. Eu estudava para a prova. Eu decorava. Fazia a prova lá. Tirava nota boa. Mas depois eu esquecia tudo. Me pergunte hoje se eu lembro alguma coisa do que eu estudei na escola. Não lembro de nada. Até na tabuada, gente. Eu fazia era decorar. Quando a professora ia tomar a tabuada de mim. Eu tinha tudo decorado. Mas hoje em dia eu não lembro de mais nada. Para me saber a tabuada, eu tenho que contar nos dedos. Porque eu já esqueci tudo. Eu também não sou boa para dançar. Não sei se todos aqui me seguem lá no Instagram. Entendeu? Eu posto rios dançando no TikTok também. Mas vocês podem perceber. Podem falar. Eu sou muito ruim para dançar. Eu sou muito, muito dura para dançar. Porém, eu danço porque eu acho divertido. Eu acho legal. E vou continuar dançando. Mesmo sendo ruim. Pode falar que eu sou ruim. Porque eu sei que eu sou ruim para dançar. Sou muito, muito dura. Porém, vou continuar dançando. Porque eu acho muito legal. Muito divertido. Muito prazeroso. E tenho um sonho de algum dia ter a cinturinha molinha para ter o molejo. Que minhas irmãs têm para dançar. Porque minhas irmãs são fera para dançar. Já eu sou uma aberração. Eu nunca fui à praia. Até porque no estado que eu moro não existe praia de água salgada, né? Água do mar. Porque eu moro no Mato Grosso. E no Mato Grosso, como vocês já sabem, não tem praia, não tem mar. Só tem a praia do Rio das Mortes, do Rio Araguaia, sabe? De água doce mesmo, desses rios. Mas de mar mesmo, que é o meu sonho. Ver, não tenho. Então, eu sonho um dia também poder conhecer a praia. Então, bem, Deus. Esse sonho vai realizar. Outra coisa, gente. Que é a última coisa, mas não menos importante. É que eu falo muito sem pensar. Às vezes, na hora da raiva, eu falo uma coisa sem pensar. Às vezes, até brincando, eu falo uma coisa sem pensar. Que magoa outra pessoa, entendeu? Então, eu sou muito assim de falar sem pensar. Ainda mais quando eu tô com raiva. Quando eu tô estressada, entendeu? E é com qualquer pessoa. Com minha mãe, com meu pai, com minhas irmãs, com o de fora. Com qualquer pessoa. Eu sou muito de falar sem pensar. E isso é uma coisa que eu tenho que mudar. Tenho que me controlar, né? Porque isso é uma parte errada minha. Que eu preciso mudar, né? Que não é nada legal você desagradar uma pessoa lá. Só por causa da sua raiva. Você vai falar uma coisa sem pensar. Isso é um defeito meu. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito, muito like aí. Comentei 25... Comentei 25 fatos sobre mim. Espero muito que vocês tenham gostado. Desde ontem que eu tento gravar esse vídeo. Tento liberar esse vídeo. Porém, meu celular tava dando bug. Que eu gravava e não salvava no rolo da câmera. Então, eu tive que apagar várias coisas, né? Pra conseguir fazer esse vídeo pra vocês. Então, é isso. Um super, um super beijão. E... Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.